E aí foi que o outro Rubens, a gente falou do Queiroz aqui algumas vezes, o Prates da Nova Tech, pediu que eu escrevesse... Um abraço para o Prates. Ele pediu que eu escrevesse um livro sobre o Scrum e eu fui muito contra no começo. Eu falei assim, não, já está tudo escrito, por que eu vou escrever mais alguma coisa e tal? Não, porque não existe um português. Ele me convenceu e esse livro do Scrum, que agora está chegando na terceira edição impressa, apesar de que está sempre livre, e todo ele na internet, virou o meu cartão de visitas para todos os projetos que eu fiz depois. Mudou a minha carreira. Passei a maior parte da renda da Brody Tecnologia, a minha empresa, passou a vir de consultorias em cima do Scrum. Então, continuando no assunto do livro, uma coisa que para mim foi muito interessante foi a questão de que depois que saiu o livro, ele virou o meu cartão de visita. Eu antes usava o Scrum, os métodos ágeis, dentro das equipes que eu gerenciava diretamente. Depois, especialmente em função de um processo de dispensa de licitação que a Unicamp fez, e aí eu ministrei uma série de cursos na Unicamp, atuei como coach de equipes da Unicamp, isso já entrou como uma estrelinha no portfólio. Entrou no gabarito, né? Entrou no gabarito. E aí, a Itaipu Binacional, o Parque Tecnológico de Itaipu, acabaram me contratando. Começou a falar de Scrum e metodologias ágeis em vários ambientes novos. Isso, e isso aumentou, assim, eu já tinha um repertório, o pessoal dizia que gostava dos meus cursos porque eles podiam fazer perguntas que eram muito práticas do dia a dia deles, porque eu tinha um repertório para falar sobre isso. E aí, esse repertório aumentou ainda mais a partir do momento que eu comecei a trabalhar com outras equipes. e aí foi o Hospital Lesbos Oswaldo Cruz, vários projetos com o Ministério da Saúde, o Registro Civil Nacional, e aí a segunda edição do livro, e aí voltando àquela questão do Rubens Prats, que eu acho que é fundamental, que é um editor, assim, que tirou esse livro de dentro de mim, eu sei que tirou outros de dentro de ti também. É, o Rubens Prats, para quem não o conhece, é o editor, é o chefe da editora Nova Tech. Isso. Que tem uma história linda aí de publicação de livros técnicos em mais de uma década, né, de história. É, de trazer para o Brasil também livros técnicos importantes que não teriam sido traduzidos se não fosse ter sido ele a descobrir tal. Mas aí surgiu, em função desse novo repertório, surgiu a segunda edição do livro do Scrum pela Nova Tech, e a terceira eu fiz pela Libélula, que é uma editora independente aqui de Lajado, que é da mãe das minhas filhas, que é a Meire. E é interessante isso, assim, o quanto que... o quanto que o livro marca a carreira da gente. Assim, é meio difícil de explicar. Eu mesmo não sei explicar muito bem esse sentimento, mas a hora que tu recebe aquele livro, e aquele livro é teu, Ele é uma concreditação, uma consolidação de um trabalho e uma virada de chave.